O Fidel diz que o interesse americano pelo etanol vai provocar mais fome ainda no mundo. Vai! O Brasil começou com engenho de açúcar. Passou séculos com açúcar, com produção de açúcar, com cana de açúcar, com usineiros, depois que agora são os ídolos do nosso presidente. Ou seja, depois de séculos nós voltamos para açúcar. Quer dizer, é quase como se fosse um destino que nós não conseguimos nos livrar. Quer dizer, é complicado. Eu não sei... Mas Cuba também vivia de açúcar, de cana de açúcar. É complicado. Agora, Cuba é um país com uma população bem menor, um território menor, e que tentou a todo custo, principalmente na época que o Guevara estava no governo cubano, na cúpula do governo cubano, tentou de alguma forma, não deu certo exatamente como eles queriam. foram discussões acirradas, mas tentou-se em Cuba fazer uma diversificação. Um país que não tinha quase condições para aquilo, pelas limitações próprias do país, mas havia a ideia de que era importante ter essa diversificação. O Brasil também tem. É óbvio. O Brasil é um país que dificilmente você encontra um outro país com tantos potenciais como o nosso. O problema é... 50 milhões de... do quê? De gente pior que a miséria. 30 milhões de alfabetos. Você acha que tem potencial para quê? Tem potencial. Fala em educação, não tem 30 anos de projeto de educação. Ninguém sabe nada. É uma desgraça. No Japão, quem não sabe, ele vai preso. No Brasil, são eleitos. Agora, me diga, você que estuda o cangaço, está escrevendo sobre o cangaço, Bush chamaria Lampião de terrorista? Olha, aí você já está colocando duas figuras. Provavelmente sim. Sim, é. Claro, acho que Lampião não seria... O que é que você escreveria sobre Lampião, que ainda não foi escrito por ninguém? O encontro de Prestes com Lampião, você coloca? Olha, o encontro propriamente diz que não ocorreu. Não ocorreu, mas o Lampião não quis brigar. É, o Lampião, na verdade, recebeu o armamento, o fardamento. Foi nomeado capitão do batalhão patriótico de Juazeiro. Obviamente que recebeu essa patente sem nenhuma validade legal. E, obviamente, que depois, quando ele começou a perceber que nenhum oficial de polícia levava a sério aquela patente, que ninguém ia respeitar ele como um capitão, que ele achava que ele merecia ter esse tipo de respeito. E quando ele viu que, na verdade, a polícia continuava perseguindo, ele se deu conta que o verdadeiro inimigo dele continuava sendo a polícia, não era o Prestes. Mas era um... meu avô conheceu Lampião, Maria Bonita, meus pais, né? Padre Cício, essas coisas. Mas era totalmente diferente do que nós vemos hoje em dia. Era totalmente diferente. Era, eu acho que sim. Hoje você não tem segurança pra nada. Antigamente nós tínhamos segurança, apesar que tinha Lampião. Porque eu sempre falo que os homens de antigamente, eu acho que eram mais, mais do que os homens de hoje em dia. Você, a neta do Lampião, entrevistada em Aracaju por esse programa, ela diz que se o avô tivesse se unido à coluna Prestes, a história do Brasil seria outra. Comente. Eu não sei, eu não chegaria a tanto, sabe? Mas, quer dizer, é uma hipótese interessante que ela está fazendo, mas eu acho muito difícil. Digamos que um momento dentro dessa vida brasileira, você não teve um momento de uma liberdade que você gostaria de dizer algumas coisas. Esse programa é o programa de maior liberdade que tem a história. Ninguém assiste, dá um de bop, é o Globo das 60 e tal. Mas muitos e-mails chegam, quando chegar alguém como você, vai chover e-mails perguntando sobre você. Então, olhe para aquela Câmara, para terminar o espetáculo, e diga para eles uma coisa que você gostaria de dizer e que você ainda não teve oportunidade de dizer. Olha, o que eu posso dizer é, nesse país onde as obras são superfaturadas, onde as estradas estão esburacadas, onde os deputados aumentam os próprios salários, onde a corrupção corre solta, desenfreadamente, onde você tem poluição, assassinatos, compadrismo em todos os níveis, baixo nível intelectual e moral dos políticos, todo tipo de falcatruas, todo tipo de barbárie nesse país. A única coisa que eu posso dizer para o telespectador é, não venda a sua alma, porque a que eu emprestei para o Abu Janra será devolvida em breve, mas se vocês venderem a sua, ela não será devolvida, e vocês vão pagar a prestação até no inferno. Então, vivam a vida, lutem, e acreditem que esse país, algum dia, vai ficar melhor. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço, querido. Os que tentam corrigir os males da nossa época com ideias que estão na moda, só porque estão na moda, corrigem a aparência viciada das coisas, mas não o fundo delas, que piora sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL